Senhoras e senhores, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Bem Fazer Musical, esse programa que é produzido pela Casa de Vovó Dedé, com o objetivo de falar de Deus, falar com o nosso Criador e levar para as pessoas uma mensagem de amor, de fraternidade, sobretudo nessa época que nós estamos vivendo, onde as pessoas cada vez mais, por tantos problemas, estão precisando de um amparo, de uma palavra que desperte nelas o poder do amor de Cristo, que precisam se sentir amadas e acolhidas, porque Jesus Cristo nos ensinou da melhor maneira que um mestre pode nos ensinar, que foi pelo exemplo, porque Jesus vivenciou cada instante em que ele passou por esse plano em forma material, e nós cremos de verdade que cada um de nós podemos sim, passar a viver no nosso dia a dia, cada ensinamento deixado pelo Cristo. E gente, o nosso programa, o Bem Fazer Musical, tem essa função de abrir as portas, e escancarar janelas, e acolher sem preconceito todas as linguagens que trazem a mensagem de Cristo, não importando o credo nem a crença, apenas que seja cristão. Sabemos que cabe a cada um decidir dentro do cristianismo o caminho que deseja seguir. A nossa missão, a missão do nosso Bem Fazer Musical, é possibilitar que cada cristão tenha a oportunidade, através da música, de receber uma mensagem que possa, sobretudo, quem sabe, auxiliar quem nos assiste, que esteja precisando de um acalanto, de uma consolação, de um ombro amigo. E que essas músicas, esses louvores tão maravilhosos, essas pregações que acontecem aqui, possam chegar a todos que precisam, que possam chegar até nossos irmãos e irmãs que estejam enfermos, em casa ou em leitos de hospitais. E que elas encontrem, pelo poder da palavra, a cura para todos os seus males. E eu tenho certeza que você, aí de casa, vai ouvir o som hoje bem alto, porque são músicas, assim, lindas. Não que os outros programas não tenham sido assim, mas esse programa está bem romântico, né? Mas antes de passar para os nossos convidados, eu quero mandar um beijo muito carinhoso à Vanessa, né? Que há uns dias atrás eu encontrei com ela no shopping, né? Por acaso. E ela parabenizou o programa, disse que desde o programa da Juliana Oliveira, ela começou a assistir todos os programas e cada programa tem sido muito especial na vida dela. E eu quero registrar aqui o meu beijo e a minha gratidão por esse carinho que eu recebi lá no shopping dela, né? E agradeço em nome aqui da Casa de Vovó Dedé e de toda a equipe, né? Bom, agora vamos passar para os nossos convidados. Leise Martins e Cleílson Ferreira, sejam muito bem-vindos ao Bem Fazer Musical. Muito obrigado, Bruno. Obrigado a todos que estão acompanhando esse programa no YouTube da Casa de Vovó Dedé, no Bem Fazer Musical. Para nós é um enorme prazer estarmos participando aqui com vocês a primeira vez. E espero que todas as pessoas que estejam em casa acompanhando gostem e sejam edificadas por tudo que vai ser falado e tocado aqui nessa noite, nesse programa. Nós só temos a agradecer pelo convite. É um prazer enorme estarmos aqui divulgando o nosso trabalho e principalmente falando de Deus, falando da palavra dEle, levando a palavra dEle para todos de casa. É maravilhoso estarmos aqui. Nós só temos a agradecer. E ainda mais dessa forma que vocês têm levado, né? Que é dentro dos casamentos, né? De um momento tão importante na vida das pessoas, que é o momento em que duas pessoas se unem, né? E diante de Deus se tornam uma só. E vocês estão levando uma mensagem de amor, mas uma mensagem bem inspirada na palavra de Deus. Eu queria que vocês falassem um pouco como que surgiu essa ideia da banda, né? O Som do Coração. Sim, Bruno. A ideia da banda Som do Coração, ela surgiu desde o início, onde a gente já tocava em casamentos, né? Desde mais novo, nós, tanto eu como a Leise e todos da banda, quase que nascemos em berço evangélico. Desde criança, nós fomos da igreja. E fomos voltados para essa área da música desde a infância também, desde a adolescência, tocando na igreja. Cultos de jovens, cultos de senhoras, cultos de domingo e também em casamentos, né? Que dentro da igreja, a gente sabe que a banda da igreja sempre está pendendo a tocar nos casamentos que tem dentro da sua igreja. Então, nós já começamos a tocar em casamento desde dessa época. Depois da adolescência, que chegou na fase já mais adulta, a gente começou a fazer outros tipos de casamentos e tal. E vimos a oportunidade de termos uma banda que trabalhasse nessa área, né? Diretamente com o casamento evangélico. Porque, acho que você sabe, as pessoas de casa também sabem que o casamento evangélico é algo muito especial, né? São músicas diferenciadas e para que tenha um casamento realmente do jeito que você sonhou, se você não tiver uma banda que faz realmente o repertório, aquele repertório que a gente já sabe, né? Repertório da igreja, músicas que marcaram época, músicas que marcaram os corações das pessoas como namoravam, quando eram jovens. A gente não tem o casamento do jeito que a gente sonhou. Então, a gente viu essa oportunidade. A gente já faz casamento desde a adolescência. Já conhecemos tudo sobre música evangélica, música romântica, música cristã. Então, que tal a gente formar uma banda que faça um casamento 100% evangélico? Um repertório 100% evangélico? Dentro disso aí, foi quando eu e a Leise, né? Nós não nos conhecíamos e fomos tocar em um casamento justamente nesse esquema aí de vamos formar uma banda, fazer um casamento da igreja, de uns amigos e tal? Então, eu toco o teclado e ela canta e eu fui chamado para tocar e ela para cantar nesse evento. Dentro desses convites, nós nos conhecemos lá e vou deixar ela falar um pouquinho já como foi essa parte aí do que a gente se conheceu, né? A gente se conheceu, eu lembro que foi no mês de outubro. Eu estava trabalhando muito nessa época e a minha prima me ligou dizendo Leise, tem um casamento do meu cunhado e eu quero muito que você cante. Ah, não vou poder e tudo, não sei o quê, mas acabou que ela acabou conseguindo me convencer. E eu fui, quando eu cheguei lá, estava ele, inclusive o nosso guitarrista hoje da banda também estava tocando nesse casamento há 11 anos atrás. E lá a gente, nos ensaios, fortalecemos uma amizade. Depois dessa amizade veio o nosso namoro, logo depois o nosso noivado e hoje casados. E a banda, a partir daí a gente começou a tocar nos casamentos, nunca mais paramos, mas profissionalmente mesmo já estamos há seis anos com a banda profissional, mas a gente se conheceu tocando em um casamento. Seis anos é muita estrada, né? Tem muita coisa para contar. Com certeza, com certeza. Mas vocês vão contar daqui a pouco, porque primeiro a gente vai ouvir aqui o som do coração com esses dois maravilhosos e a gente retorna já já para mais papo. Som do coração com vocês. Enquanto estou caçado na batalha pela fé A tua sombra é o meu esconderijo a Deus Mais uma vez estou aqui, ó Pai Quero tua graça sobre mim São tantos os seus planos E tão grandes as barreiras pra me impedir Mas tenho teu socorro Há momentos que me fazem me estar Nos teus pensamentos sobre mim Eu sei que vale a pena trilhar o teu caminho E quero prosseguir A tristeza é como o mar Tentando afogar meus sonhos Sonhos que nasceram do teu coração sobre mim Senhor Mesmo costumçado na batalha pela fé A tua sombra é o meu esconderijo a Deus E quando eu penso em ti O meu Senhor me diz assim Se tu me amas Então guarda a tua fé Enquanto é o meu esconderijo a Deus E quando eu penso em ti O meu Senhor me diz assim Se tu me amas Se tu me amas Então guarda a tua fé Guarda até o fim, ó filho O meu Há momentos que me fazem me estar Nos teus pensamentos sobre mim Eu sei que vale a pena trilhar o teu caminho E quero prosseguir A tristeza é como o mar Tentando afogar meus sonhos Sonhos que nasceram do teu coração sobre mim Senhor Tu mesmo aposto ao que salvo Na batalha pela fé A tua sombra é o meu esconderijo a Deus E quando eu penso em ti O meu Senhor me diz assim Se tu me amas Então guarda a tua fé Enquanto é o teu fim E quando eu penso em ti O meu Senhor me diz assim Se tu me amas Então guarda a tua fé Enquanto é o teu fim, ó filho meu Enquanto é o teu fim, ó filho meu Enquanto é o teu fim, ó realms Tu mesmo aposto ao que salvo E enquanto é o teu fim, óamental E quando eu penso em ti Na batalha pela fé Enquanto é o teu fim, ó Deus Enquanto é o teu fim mismo O chão cansado da batalha pelo pé A tua sombra é meu esconderijo, ó Deus E quando penso em ti, o meu Senhor me diz assim Se tu me amas, então guarda tua fé E guarda teu fim, ó filho meu Você mudou meu jeito de pensar Você mudou meu jeito de agir Me deu sentido, você está comigo 24 horas E ainda assim é muito pouco Você plantou em mim a semente da eternidade Pra te adorar Apaixonado, apaixonado Apaixonado por você, Senhor, estou Apaixonado, apaixonado Apaixonado por você, Senhor, estou Você morreu por mim naquela cruz Sua vergonha foi em meu favor E hoje vivo pro meu Senhor e Cristo 24 horas e ainda assim é muito pouco Você plantou em mim a semente da eternidade Pra te adorar Apaixonado, apaixonado Apaixonado por você, Senhor, estou Apaixonado, apaixonado Apaixonado por você, Senhor, estou Você mudou o meu caminho E hoje te encontrou, Senhor, eu não vivo Eu não vivo mais sozinho Mas de quatro horas e ainda assim é muito pouco Você plantou em mim a semente da eternidade Pra te adorar Apaixonado, apaixonado Apaixonado por você, Senhor, estou Apaixonado, apaixonado Apaixonado por você, Senhor, estou Apaixonado, apaixonado Apaixonado por você, Senhor, estou A gente já vive em graça A gente já vive em graça Toda a vida em busca da verdade Fica na vontade E me roça a palavra A gente sai pra ser feliz A gente sai pra ser feliz da multidão A gente vive a loucura da razão Sai na varanda enquanto o bom do sol tem olhos Pra dispensa Pra dispensa A gente sente o nosso coração A gente sai pra ser feliz da luz A gente faz o nosso orgulho pra amar E me ver E continua lá no céu E o céu da sua abração A gente sai pra ser feliz da luz A gente sai pra ser feliz da luz A gente vive a loucura da luz A gente vive a loucura da razão A gente já não volta A gente sai pra ser feliz da luz A gente sente o nosso coração A gente sai pra ser feliz da luz 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 A gente vai viver contigo lá no céu A gente encontra as horas pra você olhar A gente sente a sua paz, vamos mudar A gente vai viver contigo lá no céu Quando a sua razão Bora mais uma Um dia a gente aprende a confiar Em um Deus que faz milagres Que ouve a nossa oração Que se faz presente aqui Um dia a gente aprende a dar Um passo só de cada vez Mas sem duvidar Mas sem duvidar Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Então chega o dia de viver Tudo que se aprendeu Ia enxergar até O que não se pode ver O que não se pode ver Chega o dia de entender Eu quero ouvir o não de Deus Eu quero ouvir o não de Deus Mas sem duvidar Mas sem duvidar Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Ele continua Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus O campo sem ser semeado Estamos de volta do intervalo com a banda O Som do Coração Olha que nome sugestivo Bom, eu quero perguntar para vocês Se nesses seis anos de estrada, cantando nos casamentos Houveram muitas histórias Mas eu queria saber de vocês se tem alguma que vocês podem destacar Que marcou vocês Eu sei que todas marcam, né? Sim, com certeza Mas sempre tem aquela que pesa um pouco mais Sim, Bruno A gente, na verdade, sempre se emociona com os casamentos O nome Som do Coração não é do nada É um som que vem de dentro, que toca a alma Então, a gente faz o possível para que os casamentos Sejam algo bem emocionante, bem inesquecível E teve um casamento E essa história que eu vou te contar É de uma história até de amigos nossos que casaram E eles começaram a namorar ainda jovens e tal E essa noiva teve um AVC Ela teve um AVC e perdeu movimentos de perna, braço E mesmo assim, eles continuaram no namoro Noivaram e foram para o casamento E no dia desse casamento foi algo muito emocionante Muito inesquecível Quando ela entrou na cerimônia de cadeira de roda Mas bem emocionada Os familiares ali muito emocionados A gente cantando Mas a emoção transbordando do momento ali Então foi algo bem inesquecível que a gente passou E a gente leva essa história para a nossa vida Uma história de superação e uma história de vida para levar para sempre Uma história que marca a história de quem viu E da gente também ficou marcado nessa época Nossa, eu posso até imaginar Porque, olha, eu acho que uma das coisas mais importantes Que um intérprete, um cantor deve ter É a sensibilidade de captar aquele momento que ele está cantando Que ele está interpretando E um momento como esse eu tenho certeza Que foi muito especial para vocês Mas também para ela, né? Sim, com certeza Com certeza Até hoje eles lembram desse momento Da gente tocando, né? Sempre que a gente se vê Eles lembram que foi algo muito emocionante E a gente leva guardado no coração também Esse momento tão inesquecível que a gente participou Ficou como uma pérola, né? Na memória E a gente tenta sempre fazer algo muito personalizado Sempre os noivos, eles pedem ajuda Ah, me ajuda a escolher as músicas e tudo E a gente sempre diz Qual foi a música que marcou a história de vocês? A gente sempre fala Porque tem que ter Tem que ter a música que marcou a história deles Porque tem que ter a emoção A Banda do Som do Coração, ela vem para isso Para trazer realmente a emoção para esses casamentos Então a gente tenta fazer tudo com muito capricho Com muito cuidado, sabe? Muito romântico Para que realmente Toda vida quando eles escutarem aquela música Depois do casamento Eles venham lembrar Voltar lá no casamento Lembrar, nossa, a música do meu casamento Como foi algo lindo e importante Então a gente sempre tenta fazer isso Algo muito personalizado Para que realmente venha a ser uma melodia Que venha a marcar a vida deles Nossa, eu imagino Quando eu estava olhando o roteiro, né? Do programa E eu vi algumas músicas que vocês vão interpretar aqui Eu vi a música que eu escrevi, né? Aí eu fiquei pensando, será que sai do novo som? Mas uma banda que canta música romântica E ainda mais no campo da música cristã Gospel, né? Tem que cantar novo som Ah, não pode faltar Um casamento evangélico sem novo som Está faltando alguma coisa ali Para complementar aquele momento ali Porque todos nós Você, eu, a Lays Eu, quando namorava com ela, por exemplo, né? Eu ouvia demais novo som Escrevi Por um segundo Meu universo Músicas que marcaram gerações Desde os anos 90 E a gente sabe que a música não envelhece É verdade É, a música, ela fica viva no nosso coração Principalmente música boa Então, músicas como essa Marcaram o nosso namoro Eu ouvia muito Eu ia trabalhar de madrugada Eu trabalhava numa empresa lá de madrugada Aí o meu fone de ouvido E quando a gente começou a namorar Nessa época A gente ainda estava se conhecendo Aí montava um novo som aqui, meu amigo Aí eu já imaginava Na cabeça já vinha ela Um clipe É, já vinha um clipe já Então, tem que ter Tem que ter um novo som no casamento Não só um novo som Como outros cantores também Que tem músicas românticas Como Maline Barros Como Fernanda Brum Que tem músicas aí Que casaram muita gente aí Maravilhosa É, com certeza Bom, depois desse papo A gente vai ouvir mais Som do coração Pode saltar Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve repousando em mim E se eu passar pelo vale Eu acharei Eu acharei conforto Em teu amor Pois eu sei que és aquele Que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Daquele que nunca me deixou Pois eu sei Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Recaio de novo em tuas mãos Recaio de novo em tuas mãos E se eu passar pelo vale Eu acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Escreve essa canção pra dizer tudo o que sinto por você Estrela da manhã Só você faz nascer um novo dia Por amor você me escolheu Pra viver uma vida onde a vida é mais que a emoção De sentir bater forte o coração Por isso eu não posso olhar a vida e não te ver Não, eu não posso deixar você por um erro do coração Sempre vou te pedir do perdão Perdão Só quero dizer que eu te amo E não posso mais olhar a vida e não te ver Não, eu não posso deixar você por um erro do coração Sempre vou te pedir do perdão Não, eu não posso deixar você por um erro do coração Sempre vou te pedir do perdão Sempre vou te pedir do perdão Sempre vou te pedir do perdão Por isso eu não posso Por isso eu não posso olhar a vida e não te ver Não, eu não posso deixar você por um erro do coração Sempre vou te pedir do perdão Sempre vou te pedir do perdão Música Desde o princípio quando com você sonhei Desde o momento em que os meus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estava Foi quando seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava, entendi Eu já não podia resistir E com um beijo e com amor Te entreguei meu coração Me apaixonei E quando longe eu estava Percebi Em que o teu carinho e teu amor Erram pra mim Como um sussurro Ouvir tua voz O meu silêncio Me chamando cada dia Eu queria mais pra ti Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava, entendi Entendi Eu já não podia resistir E com um beijo e com amor Te entreguei meu coração Me apaixonei Soube que me amava, entendi Soube que buscava muito mais, muito mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava Entendi Eu já não podia Resistir E com um beijo e com amor Te entreguei em meu coração Me apaixonei Me apaixonei E estou aqui Me apaixonei Estava satisfeito só em ser teu amigo Mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? As vezes me pergunto se eu não entendi errado Grande amizade com estar apaixonado Se for só isso E é sem querer Você não sai da minha cabeça Mas Eu só vivo acordado A sonhar A imaginar A imaginar Nós dois Se quiser Então Não importa Onde Quando Quando Eu vou Mr. John Nakedown Pode ser mais, John Pode ser mais Eu faço Eu faço tudo pra chamar tua atenção De vez em quando aumento os pés pelas mãos Trigou você Com você com o ciúme Quando o outro apaixonado Eu quero roubar-te em tua atenção Coração apaixonado é bobo Com um sorriso teu eu me derreto todo Com seu charme Com seu charme e seu olhar A sua fala mansa me faz delirar Mas quanta coisa aconteceu e foi dita Qualquer mínimo detalhe era visto Coisas que ficaram para trás Coisas que você não lembra mais Mas eu guardo tudo aqui no meu peito Quanto tempo estudando o teu jeito Quanto tempo esperando uma chance Eu sonhei tanto com esse romance Que tudo ou no marido Eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você E é sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordado a sonhar A imaginar Nós dois às vezes Pensei um sonho impossível Ou uma ilusão terrível Será? E eu já perdi tanto em coração Que as portas do teu coração Se abençoe eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se Ele quiser então Não importa onde, quando, quando, quando eu vou Davi no Contrabaixo Eu quero mais, Davi Pode ser mais O teu coração O teu coração Temos assim E já já a gente tá de volta Não sai daí Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado Doe em 9,90 e tenha acesso a um conteúdo musical exclusivo da Casa de Vovó Dedé no Dedeflix Deixe a música tocar a sua alma onde você estiver Estamos de volta do intervalo com a banda O Som do Coração Que trouxe músicas assim maravilhosas aqui pro nosso programa hoje Que falam do coração Gente, a gente tava conversando no intervalo sobre o trabalho deles, né? Como é que eles fazem o show, né? Esse show voltado pros casamentos, né? Se eles são ecléticos e tudo mais Eu queria que vocês falassem um pouco como é que é a escolha do repertório, né? Como é que vocês trabalham aí junto com os casais que contratam vocês Sim, Bruno, esse é um momento muito importante também A gente tá falando Porque a gente sabe que o casamento são mínimos detalhes, né? E a música, não é porque a gente é banda, né? A gente sabe que a música é praticamente 50% do casamento Um casamento sem música vira algo que não marca, né? Fica sem graça, né? A vida sem música é sem graça Então a gente procura se adaptar, Bruno, a cada evento A gente sabe que o casamento evangélico em si É algo mais difícil de você conseguir as coisas Os valores muitas vezes são muito altos São diferenciados, né? Do casamento Uma banda que faz secular muitas vezes tem valores altíssimos Mas a banda evangélica a gente se adapta com a nossa vida, né? A nossa vida E eu, como sendo evangélico, sei que é difícil você conseguir chegar junto num valor alto Então a gente se adapta pra cada evento, cada tipo de evento Às vezes um noivo não pode pagar uma banda completa com todos os instrumentos A gente faz uma banda reduzida A gente oferece um pacote diferenciado A gente oferece uma forma de parcelamento diferenciado Pra que os noivos possam pagar com tranquilidade Sem ficar pesado no orçamento do seu casamento E com isso as pessoas conseguem ter a banda no seu casamento Como sempre sonharam É, filha? Verdade, a gente faz algo assim Bem pra se adaptar a cada noivo A gente sempre diz Conversem com a gente Que a gente vê o que a gente pode fazer por vocês Porque a gente tenta ajudar todos os nossos noivos É tanto que a gente sempre se torna amigo dos noivos, né? Exatamente Por conta disso E tanto na parte financeira Como em relação às músicas também Tem aquele noivo que olha, olha, eu não gosto de forró Então a gente pega, tira a parte de forró do repertório E faz somente conforme ele quer Eu gosto mais de tais cantores, de tais músicas Gosto mais do estilo tal Então a gente tenta fazer algo assim Bem personalizado mesmo Pra cada noivo Cada noivo pra gente É um jeito diferente do outro E a gente tenta se adaptar a esses noivos da melhor forma Pra que realmente o casamento deles Vinha ficar algo bem marcante pra eles E do jeito que eles gostam Com a cara deles Porque eu acho que o mais importante é isso É que cada noivo possa ter Diga, o meu casamento foi a minha cara Sabe? Então a gente faz algo realmente bem Pra se adaptar a eles mesmo Bem personalizado Eu queria saber de vocês também Antes da gente encerrar o programa Eu acho que é um tema muito importante E essencial aqui no programa Que é a fé, né? E vocês são canais Eu acho que quando um artista Ele vai interpretar Seja qual for a sua arte Ele emana energia, né? E no caso Do cantor gospel, né? Do artista Que dedica a sua arte As coisas de Deus, né? A palavra de Deus Ele também emana energia E emana fé E eu queria saber de vocês Qual a importância da fé Na vida de vocês E nesses momentos Em que vocês estão entrando dentro De um momento De um casal tão especial Que é o casamento A fé pra mim é tudo Eu canto Eu louvo na igreja Desde criança Literalmente Acho que a primeira vez Que foi mais marcante Na minha vida Que eu lembro assim Eu tinha sete anos de idade Daquele dia em diante Eu soube que seria ali Seria esse o ramo da minha vida Seria no louvor Quando nós decidimos Profissionalizar a banda A gente conversou muito sobre isso E uma das coisas Que eu disse pra ele Era que eu não queria Ir pro secular Eu dizia assim Amor Se for pra gente Realmente profissionalizar a banda Então que seja Nesse ramo No ramo do gospel Porque eu quero fazer a diferença É com Levando o meu louvor Levando o louvor do Senhor Aonde eu passar Então uma coisa Que eu sempre deixei muito claro Eu sempre orei muito a Deus Dizendo Senhor Se for pra gente sair Do teu propósito Então que a gente Nem comece Não permita Fechar as portas Não deixe que as portas Venham se abrir pra gente E foi algo assim Tão de Deus Que em um mês de divulgação As portas começaram a se abrir Então entendi Que o Senhor Ele estava no propósito Então realmente assim Foi através da fé Sempre foi através da oração Pai Se for a tua vontade Abre as portas Faça que dê tudo certo E hoje nós estamos com seis anos de banda Mas é pela fé É Nós estarmos em todos os casamentos Eu sempre levei E todos nós da banda Sempre levamos Como uma forma de evangelizar também É uma forma de falar de Deus É Como eu falei pra você A gente canta todos os tipos A gente canta do romântico Ao pop A todos Todos E pra mim Quando a gente pega o microfone Que a gente está ali no palco A gente está falando do Senhor A gente está tocando a vida Daquelas pessoas que estão ali Quem sabe Pessoas que sempre nasceram Nasceram na fé Que estão até hoje né Ali crentes e tudo Servindo ao Senhor Mas aquelas pessoas também Que não estão na igreja Ou que estão afastados do Senhor Então essas pessoas Elas estão recebendo também de Deus E eu não vou mentir pra você Quando eu estou lá no palco Eu fecho meu olho Eu tenho momentos de fechar meu olho De eu levantar minha mão Sabe Eu me sinto em casa Porque sempre foi algo que eu fiz Mas eu fiz com muito amor Porque não tem nada melhor pra mim Do que louvar o Senhor Então pra mim É minha casa A banda hoje Eu não sinto como um trabalho Porque é tão prazeroso Estar ali Que o tempo passa voando Porque eu estou fazendo algo Que eu amo Que é cantar Que é louvar a Deus Que é levar a palavra do Senhor Que é exercer a minha fé E aconselhar os casais Porque muitos casais Chegam pra gente Pedem conselhos E a gente fala Olha, Deus está com vocês Você vai ver As coisas vão acontecer Deus abre as portas Então, mostrar pra eles E falar de Cristo pra eles E fortalecer a fé deles Pra gente É muito importante Então, que a banda Ela continue Até onde o Senhor quiser Que ela vá Mas o importante É que o Senhor Esteja na frente de tudo E hoje eu digo Com muito amor E com muita alegria No meu coração Que até aqui O Senhor nos ajudou E nós somos Extremamente gratos A Deus por isso Nossa, que lindo Perfeito Eu tenho certeza Que esses casais Que vocês Presenteiam Com o talento De vocês Recebem mais uma bênção Em forma de canção Eu tenho certeza disso Queria que vocês deixassem Nesse momento As redes sociais Como é que o pessoal Te acha Na rede Perfeito, Bruno Pronto Nós estamos no Instagram Banda Underline Som do Coração Estamos também No Facebook Como Banda Som do Coração Tudo junto E o nosso YouTube Também é Banda Som do Coração O meu Instagram Pessoal é Cleilso Underline Ferreira 1 E o seu bebê Lazy Underline Martins O restante da banda A gente vai A gente falou aqui Já nas músicas A gente fala O restante dos músicos Da banda No Instagram Vai estar tudo Passando aí na tela Como é que vocês encontram Essa banda tão maravilhosa E eu estou muito feliz De ter recebido vocês Casa de Vovó Dede Agradece Por que aceita esse convite E vocês vão ficar com mais Som do Coração Nesse momento final Eu quero agradecer Por você ter ficado aqui Conosco E vai continuar Ouvindo esse show Maravilhoso Assistindo E deixo aqui O meu beijo melhor E até a próxima Se Deus quiser Um abraço seu Um carinho seu Significa mais que mil palavras É a expressão da intenção De um apaixonado coração Além de namorado Você é amigo Abre mão dos sonhos Pra sonhar comigo Um caminhão de flores Nunca me diria O quanto vale esse nosso amor Você é poeta Sem caneta Sem papel Eu vejo nos teus olhos Eu sinto no teu toque A intenção mais forte De alguém que sabe amar Por isso não deixei pra depois Bolei esse momento pra nós dois Um jantar à luz de velas pra dizer Amor eu amo tanto você Amor eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar Agradecer a Deus por fazer Das coisas tão simples Mas bonitas E a prova disso tudo É você É você Um abraço seu Um carinho seu Significa mais que mil palavras É a expressão da intenção De um apaixonado coração Além de namorado Você é amigo Abre mão dos sonhos Pra sonhar comigo Um caminhão de flores Nunca me diria O quanto vale esse nosso amor Você é poeta Sem caneta Sem papel Eu vejo nos teus olhos Eu sinto no teu toque A intenção mais forte De alguém que sabe amar Por isso não deixei pra depois Bolei esse momento pra nós dois Um jantar à luz de velas pra dizer Amor eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar Agradecer a Deus por fazer Das coisas tão simples Mas bonitas E a prova disso tudo É você Não quero apenas te emocionar Com a noite enfeitada Com lindo jantar São mil intenções Em um gesto de amor Eu sou uma mulher Declarando o que sou Apaixonada Muito feliz E nesse amor Um eterno aprendiz Eu sou um eterno aprendiz Eu sou a resposta Do que fazer Das coisas tão simples Mas bonitas E a prova disso tudo É você Me das a paz que excede Tonto entendimento humano E quando eu planejo E quando eu planejo Me mostras que é bem melhor O teu plano Com misericórdia Com misericórdia me corres Derramando graça em mim Eu desconheço Um outro amor Assim E ao meu respeito E ao meu respeito Eu sei Só tens pensamento De paz Com meu sacrifício Hoje eu posso Andar sem olhar Para trás Eu não compreendo O tamanho A bondade Que está sobre mim Eu desconheço Um outro amor Assim Que amor É esse Que é Se incalculável Não tem interesse Não quer nada Em troca Tua vontade É boa Perfeita Agradável Para mim Para mim Quero conhecer Te mais Ouvir teus Segredos Não me importo O preço Eu me lanço Inteiros Em que nos teus Braços Existe um espaço Para mim Para mim Você é uma noção do coração Tu me das a paz Que excede Tão do entendimento Humano Quando eu planejo Me mostras Que é bem melhor O teu plano Com misericórdia Já me costas Derramando graça Em mim Eu desconheço Um outro amor Assim E ao meu respeito Eu sei Que só tens pensamento De paz Com meu sacrifício Hoje eu posso Andar sem olhar Para trás Eu não compreendo O tamanho A bondade Que está sobre mim Eu desconheço Eu desconheço Um outro amor Assim Que amor é esse? Um preço incalculável Eu não tenho interesse Se não quer nada Em troca Tua vontade é boa Perfeita E decretável Para mim Para mim Quero conhecer Quero conhecer-te Mas Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Nada vai ocupar teu lugar em mim Ninguém pode ocupar meu lugar em ti Ninguém pode ocupar meu lugar em ti Ninguém pode ocupar teu lugar em mim Ninguém pode ocupar meu lugar em ti Ninguém pode ocupar meu lugar em ti Ninguém pode ocupar meu lugar em ti Ninguém pode ocupar teu 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 lugar em ti Em mim, eu desconheço um outro amor assim O amor é real quando a gente se dá por inteiro No simples toque das mãos ou palavras que venham de dentro Nos mais fortes soldados, Roma conquista E mesmo que a batalha seja dura Quem será só quem procura O amor O amor O amor O amor O amor Não traz dor Tudo pode E tudo supera É um dom real Não quer ver o mal Nada pode matar Nem distanciar Nada é barreira Nos mais fortes soldados, Roma conquista E mesmo que a batalha seja dura Vencer não é só quem procura O amor O amor O amor O amor O amor O amor Nos mais fortes soldados, Roma conquista O amor O amor O amor O amor O amor Bem fazer musical A todos que estão aqui por trás das câmeras A minha banda maravilhosa que está aqui Davi no contrabaixo John na guitarra Emmanuel na bateria Leiziane Martins Eu sou Cleuso Ferreira Muito obrigado a todos, que Deus abençoe Fiquem com Deus E sempre que precisarem Podem contar com a banda Só No Coração Tá bom? Vamos nessa! Hoje acordei com a intenção De te falar tudo o que eu vi E percebi Você Fazendo a mim Sem merecer Me dando de melhor A tempestade Se passou Quando eu ouvia Só Trovões Brilhou o sol Tão lindo e me acresceu Depois da chuva Que me enxagou Eu te agradeço Só te agradeço Só te agradeço Eu te agradeço Por toda graça que me deu Todo amor Todo amor que ofereceu Sem o merecer Eu te agradeço Jesus Pois sei que um dia Te escolheu E entregou tudo O que era seu E me fez viver Valeu gente Obrigado Deus abençoe vocês Banda seu coração Valeu Forte abraço Fique com Deus E até a próxima Fique com Deus A tua sombra É o meu Esconderejo Deus E quando Vê se vestir O meu Senhor Me diz sim Se tu me amas Então guarda A tua fé Guarda Até o fim Oh filho Meu